Foi neste trecho da rodovia Assis-Chateaubriand, próxima balança, que o acidente foi registrado. No asfalto, as marcas de onde o motorista teria perdido o controle do veículo e derivado para o acostamento, vindo a capotar. Uma pessoa que passava pelo local começou os primeiros socorros da vítima, que estava do lado de fora da caminhonete. Com a chegada da equipe de resgate do corpo de bombeiros, a vítima começou a ser imobilizada. Mas foi preciso também a ajuda do SAMU para a finalização do socorro. Um trabalho cuidadoso até que ela pudesse ser removida a viatura do serviço móvel de urgência. Apesar do estado do veículo que ficou de rodas para cima, a vítima, um homem, apresentou apenas ferimentos leves e foi atendido na Santa Casa. A viatura do DR e da UBA deles estão pelo local. Vai ficar se segurando até o policiamento chegar para ter mais providência. E como afirmou o sargento dos bombeiros, a equipe da Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local para o registro do acidente e levantar as causas que levaram ao motorista ter perdido o controle da direção e capotado o veículo. O motorista, que é morador em São José do Rio Preto, se dirigia à cidade de Guaíra em veículo de empresa. Então... . . . . Ele não...